Olha, a partir do dia 4 de outubro, praticamente uma semana aí, a cidade de Blumenau vai mudar de cara com o início da Oktoberfest. Visitantes de todos os lados vêm presigiar essa que é a maior festa germânica da América Latina. E tem muita gente que gosta de curtir a festa trajado tipicamente. Por isso a gente vai mostrar agora como está a produção dos trajes típicos e a expectativa dos lojistas com as vendas nesta época do ano. A produção está a mil. Movimento externo, mas olha, bastante mesmo, que a gente às vezes não dá nem conta quase de tanto trabalho que nós temos aqui. Elas têm que se redobrar para dar conta do recado e deixar tudo pronto até o início da Oktober. Esta loja contratou sete funcionários temporários. A Miriam é uma delas. Eu me aposentei, trabalhei aqui bastante tempo, aí eu me aposentei e agora eu vim para dar uma ajudinha, fazer um freelance ali para ela. Além das peças confeccionadas aqui, a loja vende peças importadas da Alemanha. Esse lede rose com couro de bode custa R$ 1.100. Já esse vestido feito à base de linho cru sai por R$ 750. A pessoa vem aqui, faz o seu look, monta como que é. Pessoas que já têm trajes de anos anteriores vêm para cá e a gente consegue repaginar todo o traje, o look e novamente fazer uma coisa bem bacana de novo. E opções é o que não faltam para as pessoas sentirem um pouquinho na pele o gosto das tradições alemãs. As pessoas hoje procuram os trajes mais elaborados, elas estão mais exigentes. A gente tem alguns modelos aqui bem mais chiques. Essa loja que fica no centro começou a vender as peças em agosto. A expectativa é muito grande, nós tivemos uma demanda bem grande no passado, então é um crescimento de no mínimo 10% para esse ano. Já essa outra, que tradicionalmente comercializa artigos esportivos, também já está no clima. Cada vez mais a Oktoberfest, ela é uma festa mais elitizada, um público melhor. Vêm pessoas de São Paulo, do Rio e todo o Brasil. Então traz dinheiro, traz divisas e para nós é representativo. A Oktoberfest é a maior festa alemã do Brasil e esse ano começa dia 4 e vai até o dia 22 de outubro. A Oktoberfest é a maior festa alemã do Brasil e esse ano começa a ter mais de um mundo 10% para o Brasil.